Vai lá galera, de volta com o Ghost of Tsushima e bora lá então finalizar aqui o arco do Nolio e já começar algum outro aí. Demorou? Bom, ele tá aqui pra cima, mano. Bora continuar subindo aqui. Bom, ele tá aqui. Bom, ele tá aqui. Claro que eu respeito, mano. A vingança é um prato que se come frio. Não faz bem pra ninguém. Mas alivia a raiva. Te deixa triste, te deixa macuado. Mas você jamais pode tirar o direito de vingança de um homem. Mentira, gente. Tô falando besteira aqui, caralho. Bagulho de vingança não leva a nada. Às vezes você passa a vida inteira odiando uma pessoa. Quando tu vai lá e consegue dar uma humilhada na pessoa, não muda nada. Mas você não sabe? É isso aí. 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 Tchau. 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 Vamos lá. O bagulho vai... A treta vai comer. Nayoriuyo. Doko da... Obrigado, Norio! Sakai, me ajuda! É muito difícil! O que aconteceu? Norio... Eu pensei que o encontrei, mas... Vão voltar à Sugi寺. Depois de me deixá-lo. Você é... O que é que você quer dizer? Quem é o seu trabalho? Norio. Eu acho que você perdeu... O que é isso, minha gente? Cá, o Norio tá puto. O que é isso? Caraca, pesado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O monge guerreiro! Ah, foi curtinho! Finalizamos o arco dele! Foi curtinho, foi dibas! Quer dizer, curtinho, né? Essa missão, quer dizer, foi curtinha, né? No caso... Bandana do caos... Boa! É, mano, o bagulho é doido, família! O bagulho é louco! O bagulho é muito louco! O bagulho é muito louco! Tá! Mais duas missões aqui, mano, escondidas! Olha só, que legal! Perdidos no mar! Caralho! Nasceram algumas missões aqui do nada aqui embaixo, mano! Não tinha visto ainda, olha só, que legal! Bom, rapaz, é o seguinte... Mais uma bandana aqui, deixa eu pegar antes disso... Vamos continuar o conto do Genji... Do Genji... Não adianta, eu vou falar Genji até... Não dá mais... Vamos refletir o perigo e o caos... E ninguém agora vai me amedrontar... Com a minha mente vou a mil lugares... Da-na-na-na! Bandana da Perseverança! Aí está! Vambora! Ah, tá. Bom. Delicada arte da negociação. E tem outro do Genji aqui, ó. Uma a gente já fez dele, né? Tá, galera. É o seguinte. Aquelas no primeiro mapa estão me incomodando, mano. Acho que eu vou fazer logo elas. Pra eu... Me livrar desse primeiro mapa aqui, mano. Eu não tinha visto, cara. Eu não tinha visto, cara. Oh, my God. O scindero. Vamos embora. O sabre. O頼みしたいことな. O sagre. O sagre. O sagre. O que é isso? O que é isso? Que legal, cara, a curandeira O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, a curandeira O que é isso? 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 É, ela não poderia ter visto isso? O que é 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 isso? Vamos pegar musgo. Vai, te lascar. Vai, javarino. Não me enche o saco. Onde é que tem musgo aqui pra eu colher? Vai que é isso aqui? Vai que é isso aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 pra cá. E show de balé. Bora. Fala com essa mulher aqui. Como é possível ter mongol? Eu já liberei a área toda, velho. Matei o chefe dos caras. Deixa eu ver onde é que foi essa missão. Onde é que foi? Deve estar aqui, ó. Aí, o valor disso aqui é isso mesmo. Descobri essas áreas aí que tem interrogação, mano, pra ver qual é. Perdida no mar, é lá na ilha, provavelmente. Onde é que tem interrogação. Onde é que tem interrogação. Onde é que tem interrogação. Tá bom, acho que tem interrogação. E aí, olha onde eu vou. Asprei, tá bom. O que é isso? 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 Não, não, isso aqui é o maluco O que é isso? 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 É isso? O que 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 é que ele disse? Ele disse que ele era um homem. 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 Ele deixou-se de me esconder. Você vai procurar o seu lugar? Todos, se você se descanso? Pareceu um russo agora, né? Pareceu um russo agora, né? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, tá. Não. Cadê o arqueiro, mano? Eu quero o arqueiro. Cadê o manão que mexe com arco? Cadê os arquinhos, mano? Ah, vamos falar. Ali, eu tô ali. Vamos falar com os caras aqui já pra liberar o bagulho dele logo? Mas já que já foi embora, né, minha filha? É, eu acho que esse aí já tava no mapa, mano. Vambora. Boa. Aí, libera logo aí. Boa. Agora falta bambu e suprimento pro último. Show de bola. Vamos continuar, então, nossa jornada. Aqui faltam duas bandeiras, né? É isso? Pra ganhar uma nova cela? Ok. Bom, primeira área aqui, aparentemente... Mais nada, só a parada da Mazaco ali, né? A senhorita Mazaco. É. Vamos nos... Locomover até lá. Vamos 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 lá. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, tá rolando uma treta ali, hein? Das boas, inclusive. Vamos pular aqui, ó. Aê, agora eu rolei. Mas senhora também não para de se meter em treta, hein? Caceta. Tchau, tchau. Siga, Mazaco. Vamos lá. Há que atleta do início, né? Ok. Procurei pela bandeira do Zadashi. Acho que para cá não vai ter mais porra nenhuma, é para lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 Deve. É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Mas ele é maneiro, Kenji Ele é maneiro mesmo, retira o que eu disse, vai, as missões dele são legais sim Porque ele dá um alívio cômico, né, pra parado A delicada arte da negociação O que é isso? 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 Mas aí você enrolou dois dias pra matar o cara que você queria matar, mano? Parece o Nemesis no Resident Evil 3. Tem a chance de eliminar o alvo e não mata. Sem sobrevivente, meu rei. Não mata fugir, não. O que é isso? 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 Para de começar. A entender. A verão. A verão. Más esse, o que é isso? O que é isso? A verão não porque tested com o tempo? O tempo, o que é isso? Mas a terça, o dinheiro e o dinheiro? É isso. Deixinha em Martí. Estou na boca. Bom, é meu ponto forte. Esse Kenji tá de sacanagem. Mais um donativo. Beleza. Tem alguma missão aqui por esses lados? Olha, bacanas. Tem nenhuma missão aqui pra cima? Não. Tem uma aqui, né? Beleza. Bom, galera, então é isso. A gente continua no próximo. Depois do fim, grande aí pra vocês. Que eu tô enrolando pro jogo não acabar. Porque assim, galera. Até aqui, né? A gente já fez quase tudo que tem no jogo. Eu não acho que esse é um jogo pra ser game do ano. Não achei a história principal uma história... Não é que ela é ruim, cara. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Deixa eu usar as palavras certas pra não falar merda. Ela é uma história que... É, se você é um cara que é acostumado a assistir o cinema japonês. Se você é acostumado com a cultura. Obviamente essa história aqui você já viu antes. Até porque é um jogo baseado em histórias reais, tá? É... É um jogo pra... Não concluir esse farol aqui, ó. Tô de sacanagem. É um jogo pra você... Dizer que vai ser game do ano? Ah, é. É justamente aquele, né? Que eu falei que ia vir e fui embora. Da outra vez lá. Ou foi nesse vídeo aqui que eu fiz. Acho que foi nesse. Dá pra dizer que esse jogo aqui pode ser game do... Ami? E competir com The Last of Us. Pra mim... Veja, pra mim... Não. Tá? Pra mim, não. Mas... É um bom jogo, cara. O que ele se propõe a fazer é que é te entregar um mundo novo, aberto. Uma progressão de personagens interessante. É sim um bom jogo, mano. Mas eu não... Porque tem muita gente realmente falando... Ah, vai ser GOT. E eu posso dizer. E pra mim isso vai ser uma surpresa. Mas... Pra mim não é GOT. Tá, gente? Pra mim não... Pra mim ele... A gente já cansou de ver jogos assim. Essa temática é muito boa. É o primeiro jogo dessa IP. Mas... Completamos tudo aqui. Todas as posturas. Completamos tudo aqui. Mas eu não vejo ele como um jogo forte o suficiente pra ser GOT. Pode se tornar. Sem dúvida nenhuma. Pode se tornar. Mas pra mim seria uma surpresa. Beleza? Então a gente continua no próximo. Ele tem as paradinhas pra pegar aqui ainda de coletável. Olha só. Alguns haikus. Ou haikus. Alguns faróis. Três faróizinhos. Alguns cosméticos. Alguns pilares. Estão as paradinhas aqui ainda. Mas a gente continua no próximo. Gente, valeu. Até a próxima. Até a próxima.